Olá pessoal, estou de volta e vamos saber o que vai acontecer em fina estampa. Capítulo de sexta-feira, dia 17 de abril. Patrícia acaba indo atrás do antenor dentro da faculdade e eles ficam bastante tensos com o papo. Apesar de todo o barraco na festa dos velmões, o antenor vai à faculdade no dia seguinte. Ele está sozinho na sala de aula quando Patrícia aparece na porta e fala Não quero te atrapalhar, mas a gente precisa falar sobre o que aconteceu na festa, diz a moça. O filho de Griselda já vai logo abrindo um sorriso, mas Patrícia corta todas as suas expectativas, dizendo Eu só falei que te amava para você deixar os seguranças te levarem. Eu menti, fiquei desesperada. Eles iam te bater até matar. Além do mais, você tinha que acreditar. Mas eu menti. Afirma ela já de saída. Desesperado, o antenor vai atrás da ex-namorada e fala Pat, eu te conheço, mentindo você está agora, mas eu não vou discutir isso com você, diz o estudante, que surpreende Patrícia com um beijo. A moça, no entanto, reage com total frieza e antenor fala É, parece que você mudou, lamenta antenor. Tentando manter a frieza, Patrícia afirma dizendo Até que enfim, parece que você finalmente entendeu. Eu mudei, mudei sim, diz ela, que sugere que os dois mantenham distância na faculdade. E sai sob o olhar tristonho de antenor. Depois da conversa difícil com o ex-namorado, Patrícia desabafa com as amigas e confessa que está sofrendo. Enquanto isso, antenor diz para Daniel que vai se concentrar nos estudos. E no mesmo capítulo, milionária, Griselda, ganha na loteria, mas perde o bilhete premiado. Mesmo sem o comprovante, portuguesa vai à lotérica e anuncia Sim, eu ganhei, só não tenho como provar, diz ela. Guaraci cumpre sua rotina diária no Tupinambar quando fica paralisado com uma notícia na TV. Ele escuta o apresentador dizer que alguém do bairro foi premiado na loteria, Mas que a pessoa sortuda ainda não apareceu. Guaraci então fala Ai meu Jesus! E Griselda ainda não conferiu os números dela, diz ele para si mesmo. O português vai até a lotérica e anota os números sorteados. Na casa da mulher amada, ele confirma o jogo com Amália e fala Griselda sempre joga as datas de aniversário dos filhos, Mas a data em que seu marido desapareceu no mar e foi dado como morto, Diz o português que confere o jogo diante da faz tudo e fala Griselda é a nova milionária do pedaço, 50 milhões, está rica a criatura, Tu ganhastes o grande prêmio na loteria, afirma a ele, Que depois de invadir o quarto de Pereirão, ele tascar um beijo. Zonza afastoudo, empurra Guaraci e percebe que ele mudou o visual. Griselda fala, está parecendo um pavão, diz ela. O português tenta se explicar, mas é interrompido pela amada que fala. Nananana, ou melhor, sim, já entendi tudo. Por um instante, pensei que era verdade, que você estava sendo sincero, Mas agora vi que veio aqui com essa história de grande prêmio, Só para se aproximar da minha fraqueza. Depois de muito insistir, o dono do Tupinambar consegue dar seu recado falando. Para de bancar a lerda criatura, Eu te beijei porque sempre tenho vontade de fazer isso. Ora, pois, sou de carne e osso, Mas estou aqui e muito feliz por tua causa. Por causa desses números. Griselda lê o papel com os números, E só então se dá conta de que é a vencedora. Quinzeia e Amália entram no quarto, curiosos, com a gritaria. Guaraci explica o ocorrido e pergunta onde está o comprovante da aposta. Griselda vasculha os bolsos de seu macacão, Mas não encontra o bilhete. Todos resolvem ajudá-la e reviram a casa inteira, Até perceberem que o talão desapareceu. Mas Griselda não desiste do prêmio e resolve ir à lotérica, Para tentar retirá-lo, Mesmo sem o comprovante. Griselda fala, Sou freguesa antiga, Eles me conhecem há anos, Eu ganhei, gente, São meus números, Não tem como negar isso, Eles vão ter que me ajudar, Afirma ela. Na lotérica, Griselda fala com o atendente, Enquanto Vilma, Sempre atenta, Não perde o furo de reportagem, E grava tudo. Na TV, Griselda fala, É claro que eu ganhei, Essas cinquenta milhas, Que já deviam estar aqui no meu bolso. Sim, eu ganhei, Só não tenho como provar, Anuncia a portuguesa, Ao vivo na TV. E agora, Será que Griselda conseguirá receber o tão esperado prêmio milionário? E tem mais, Wallace desmaia, Enquanto faz sexo com Teodora. O lutador Wallace comemora o sucesso em treino, Após a derrota contra Jorge Muralha, Com a esposa Teodora, E na hora do sexo desmaia em cima da loira. Após ser elogiado pelo treinador, O lutador vai para casa, E conta a boa notícia para Teodora. Ela sugere que eles comemorem com estilo. Começa a agarrar Wallace e os dois tiram a roupa. Teodora fica admirada com a empolgação e performance de Wallace. O lutador de MMA dá um gemido profundo e desaba em cima da loira. Teodora então fala, Nossa, você nunca foi tão intenso. O Wallace fica imóvel e Teodora acredita que ele esteja brincando. Teodora fala, Agora pode sair de cima, Que eu preciso de ar. Foi tão bom assim, Que te deixou morto? Wallace. Fala alguma coisa, Para tua loira Wallace. Depois de insistir muito, Teodora começa a ficar apavorada. E o Wallace não reage. Ela tenta tirar o lutador de cima dela, Não consegue. E se descontrola. A loira consegue sair debaixo de Wallace. Olha para ele ali, Imóvel. E tem um ataque histérico, Gritando. O Wallace, Não faz isso comigo. Acorda, meu amor. Diz ela. Já em outra cena, Teodora abre o jogo para treinador, Sobre o problema de saúde de Wallace. Com medo de que o marido morra, Ela pede que o amado, Faça exames. Teodora, Tenta colocar panos quentes, Sobre o desmaio de Wallace. Mas o treinador, Não cai no papo da loira. Mesmo depois de ligar para o treinador, Desesperada, Ela insiste, Em dizer que seu marido, Apenas cochilou. Eu perdi a noção do tempo. Foi coisa muito rápida, Por isso achei estranho. A gente estava ali, E de repente ele caiu no sono. Deu maior apagão. Eu me senti sozinha. E aí? Diz ela. Mas o treinador perde a paciência, E acusa Teodora de estar mentindo. O treinador fala, É isso mesmo que você quer? Que o seu homem finge que está bem? Aí tem um troço e morre? A qualquer momento? Pergunta ele. E é quando a loira resolve contar para o Wallace, O que de fato aconteceu. Eu aconselho a procurar ajuda médica. O atleta se nega a fazer os exames, Mas Teodora insiste dizendo, Agora você vai ter que fazer. Não tem outro jeito. O treinador não vai permitir, Que você coloque a sua vida em risco novamente. Nem eu. Convencido pela mulher, Wallace impõe, Que ela e o treinador, Não tenham segredo absoluto, Sob sua saúde. E tem mais. René admite gostar do assédio de Vanessa. Chefe faz a revelação ao seu maitre, Severino, Durante papo no Leveumon. Quando Vanessa jogou seu charme para cima de René, Em plena festa de renovação dos voltos matrimoniais com Tereza Cristina, O chefe de cozinha ficou sem reação. Mas durante uma conversa com Severino, Na cozinha do Leveumon, O marido de Tereza Cristina, Vai revelar o que achou da atitude da funcionária. Severino fala, Você não acha que a Vanessa está exagerando na devoção ao patrão queridíssimo? Pergunta o gerente do restaurante. René concorda com Severino, Dizendo, Acho que está. O chefe explica que fica vaidoso com o assédio de Vanessa, Mas tenta tranquilizar o funcionário, Dizendo que tira de letra essa situação. Será que René vai resistir aos encantos de Vanessa? E nos próximos capítulos, A vida de Pereirão sofrerá uma grande mudança. A faz tudo, Chega em casa, A bordo de uma limãozine, Chamando a atenção dos vizinhos. Apesar de ter conseguido o grande prêmio, Griselda vai chegar no carrão, Com o velho macacão de trabalho. Antes de receber a bolada na loteria, Griselda vai passar por um grande sufoco. Ela perde o bilhete, Mas vai na lotérica dizer que ganhou. O sufoco de Pereirão acaba passando, Quando ela acha o bilhete com Quinzinho. A cena vai ao ar, Nos próximos capítulos, Defina a estampa. Bom pessoal, Por enquanto é só, Deixe o seu like, Isso ajuda muito o canal. Tchau e até a próxima.